A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O texto ainda pode ter alterações antes de ir para a votação no Senado Federal. Para a presidenta, a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. A posição do governo é no sentido de que a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também, que elas paguem seus impostos. Nesse sentido, nós olhamos com muito interesse como vai se desdobrar a votação daqui para frente, principalmente no sentido da responsabilização solidária daquelas empresas que foram contratadas. Agora, tem de se ver como é que se dará o processo negocial no Congresso.